Música Uma parceria entre o Museu da URGS e os alunos do curso de Museologia deu origem à exposição Alice's Cenários de Vida e Arte. A mostra conta com documentos, obras e materiais que fizeram parte da história de arte e amizade das artistas plásticas Alice Brigman e Alice Soares. As Alice são duas artistas gaúchas que começam sua trajetória juntas enquanto colegas no Instituto de Artes da Universidade do Rio Grande do Sul. E elas são de bastante vanguarda dentro de um cenário feminino na profissionalização de artistas mulheres. Uma delas, a Alice Soares, posteriormente torna-se professora, inclusive aqui da Universidade do Instituto de Artes. E ambas juntas, Alice Brigman e Alice Soares, têm por cerca de 40 anos esse ateliê. Então, um pouco dessa proposta também é trazer a figura dos dois indivíduos enquanto artistas, mas também trazer um pouquinho dessa trajetória junta. Duas artistas formadas pelo Instituto de Artes na URGS em 1943, um período em que as mulheres tinham, acabavam tendo essa formação nas artes, mas não tinham a profissionalização como objetivo. Então, por incentivo dos professores, dos colegas, elas se profissionalizaram e constituíram o seu ateliê e, por isso, figuram entre essas mulheres pioneiras na profissionalização das artes no Estado. Desde que o curso foi criado, o museu tem uma parceria com a museologia, de alguma forma, ora recebendo estagiários, ora ajudando quando solicitado para algum ponto específico pedagógico. Mas há tempos que a gente queria que a exposição de final de curso, de final de disciplina, fosse aqui no museu e a gente não conseguia casar a agenda do museu com a agenda do currículo. E acabou que as duas primeiras exposições foram feitas em outros espaços da cidade. E não tem muito cabimento a exposição do curso de museologia da URGS, tendo um museu universitário, aconteceu em outro lugar. Então, desde o ano passado, quando inaugurou a exposição da outra turma, eu anunciei que a gente estava caminhando para conseguir encontrar as duas agendas. E aí houve uma mudança no currículo deles, eles mudaram a época da disciplina, o semestre da disciplina, e a gente conseguiu fechar as agendas e reservar esse espaço para que os alunos fizessem a exposição de final de curso aqui. Parte desse acervo ficava na Pinacoteca do Instituto de Artes, aqui da URGS, e outra parte aqui no museu. E a parte histórica que a gente trabalha dentro da exposição ficava no Depatrio, que é o Departamento de Patrimônio aqui da universidade também. Nós temos, dentro do projeto pedagógico, uma mediadora que trabalha, que faz a mediação em libras aqui do espaço. E nós temos também vários materiais que foram desenvolvidos como dispositivos pedagógicos para trabalhar a exposição, que são de caráter bastante lúdico, como jogos da memória, quebra-cabeças, também com obras táteis para quem tem alguma deficiência visual. Então, a gente está tentando, na medida do possível, contemplar a maior parte do público eventual que a gente possa ter. A exposição Alice's Cenários de Vida e Arte fica aberta até o dia 6 de dezembro para toda a comunidade. A entrada é franca. Para mais informações, consulte o site do Museu da URGS. Música 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 Legenda Adriana Zanotto